Fala galerinha do Youtube, aqui em Faltor, sou eu estou aqui com mais um vídeo aqui no canal E bom, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito Ative o sininho pra receber todos os vídeos, meu pai chegou Deixa um gostei se você gostar desse vídeo, beleza? Bom, vocês estão me perguntando o que se trata o vídeo de hoje Vocês vão descobrir logo logo, deixa eu dar oi pro meu pai E colocar ali o telefone pra apoiar Aqui está a surpresinha do vídeo de hoje Hoje, vocês estão vendo que eu vou mostrar todos os meus Images Next Meu, vocês estão reparando que eu tenho uma tonelada, né? Vamos começar isso aqui pro vídeo não ficar tão longo Que eu só tenho 11 minutos e 47 segundos pra terminar A parte 1, porque vai ter uma parte 2, com certeza Agora aqui temos o peixe-luz, ó, primeiro Eu vou mostrar primeiro os bichinhos pequenos Tem uma luz aqui, ó Aqui, ó Ele é... Aí, ó, ele tá fazendo luz, ó Tá vendo? Agora temos a enguia laranja Como vocês estão vendo Aí na câmera de vocês ela tá amarela, porque eu tô vendo aqui Mas é laranja, tá? Que às vezes acontece esse erro Vamos lá Agora temos o caranguejo verde Agora tá certo aqui a cor Temos a lula vermelha Que é a bebezinha, né? Agora vamos aqui pros heróis e virões E pessoas que eu não sei o sentido Enfim Temos o Batman O Batman principal, né? A roupa principal dele Temos o Batman com uma roupa mais dura E ele vem com um míssel Que você pode pegar Apretei neste botão Aí você... Ele aperta o botão E acontece isso, ó Aí atinge a câmera Ó, o bom é que não desarrumou Coloca aqui Agora vamos para o Coringa Estão vendo que é muito bem feito aqui o Coringa Gravata verde e tal Pintura na cara O bom é que isso não tem pote na boca Que não dá aquela agulhinha, né? Assim, ódio arrumando isso aqui O Gavião Arqueiro Clássico Ele não é o do filme Porque o clássico Porque o do filme não usa o capacete, né? A máscara Ele tá quebrando aqui o braço O controlador do dinossauro Que eu vou mostrar na parte 2 Esse aqui Temos o presidente Que vinha com o jetpack Que eu não sei onde tá Temos o Buzz Toy Story Aí vocês estão me perguntando Isso aqui é da figura Imaginext Toy Story Sim Você acertou Só que eu só tenho o Buzz Eu não tenho o Woody ou a Jess, tá? E não vende mais Eu acho, né? Que não vende mais Aqui nós temos o catão do barco Que eu vou mostrar também no próximo vídeo O Clos Escuro Enfim Tô meio louco, né? Hoje Caiu Parecendo que cai lá No meu apresentante Nos bonecos Temos um amigo dele aqui Um banhista Não, não é banhista Burro Enfim Temos a cobra Que controla a múmia Que eu vou mostrar no próximo vídeo também Olha que legal, velho Armadura dourada Muito bem feito Essas figuras O Homem de Ferro Um monte de vocês devem ser fã dele Tá meio empoeirado aqui O Capitão América Ai, caiu Muito bem feito também O escudo dele, ó Estão vendo aqui as cordinhas Presas também Muitos detalhes Temos o Hulk Tem tudo de Imaginext Esse aqui é o Hulk clássico Vocês perguntam Mas isso é um Hulk? Sim Porém Ele não é um Titã Porque o clássico não é um Titã O Thor Que é o meu favorito, né? Porque meu nome é Thor Não é Thorcraft Ele é o clássico Porque o normal não tem esse capacete É a nossa penúltima candidata A Viúva Negra Também bem feita também O cinto Os punhos aqui Temos o Brainiac Opa O vilão do Batman também Você tem esses tentáculos aqui Que você pode tirar e colocar aqui E o bom é que esse tem arame por dentro Então você pode colocar na posição que você quiser Bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que eu estou mostrando nos Imaginext A parte 1, né? Vai ter a parte 2 hoje Agora, né? Porque Porque Não sei Porque eu gosto de fazer vídeo Então se vocês tiverem gostado Não se esqueçam de deixar no gostei É isso aí Até a parte 2 E tchau!